Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Hoje, nesse vídeo, o que a gente vem falar? Pergunta que me fazem. Carol, você vive de dividendos, das ações? Dá pra se aposentar? Dá pra ficar numa boa, tomando um drink no barco? Hoje eu vim trazer pra vocês aqui o quanto que eu ganho de dividendos e quais as ações que eu tenho. Gente, eu tenho 18 ações na carteira, mas as que eu ganho menos de 100 reais, eu não trouxe aqui. E por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque você aí, meu amor, a gente bateu a meta dos vídeos mais visualizados com os FIIs, quanto eu ganhava com os FIIs, de dividendos com os FIIs. E aí? Oh yeah! Faz o oh yeah, Catoja. Oh yeah! Oh yeah! E aí a gente trouxe pra você agora com as ações, afinal você merece. Atualmente, pessoal, da minha carteira total, 61% do meu dinheiro está em renda variável, sendo que 621.144,87, põe os valores na tela, Catoja, porque aqui a gente traz os números exatos. Estão em ações. E agora eu vou falar pra vocês a parte principal do vídeo, mas antes, antes, você aí dá um like, curte o vídeo, pra quê? Pra espalhar o nosso conteúdo no YouTube e você mostrar que a gente é importante. Lembrando, pessoal, mais uma vez, que esse vídeo é de caráter educativo, meu amor. Essas ações são ações que eu estudo, que eu gosto de ser sócia, porque eu estudei. Não é pra você sair e comprar, afinal de contas, cada um tem a sua opinião e cada um tem que ter a sua carteira específica, ok? Não é recomendação de compra. Pessoal, e eu trouxe a minha cola, né, Catoja? Porque a gente não é obrigado a lembrar de tudo, e eu também, agora que eu tô com 25 anos, eu também já tô com a memória meio fraca, sabe, Catoja? Verdade. Vou falar aqui pra vocês. Primeira ação é a Localiza. A Localiza que tá no ramo aí de aluguel de carros, enfim, cresceu, agora se uniu aí com a Unidas. O que ela tá, a Localiza, André? Tá um amostro, né? Tá praticamente um... Ela daqui a pouco tá alugando avião também. Eu gosto da Localiza, pessoal, e eu tenho 450 ações num preço médio de R$ 32,58, dando um total investido de R$ 29.380,50. Carol, mas quanto você recebe por ano de proventos da Localiza? E eu trouxe pra você. Eu recebo R$ 117,98. Minha segunda ação que me pagou proventos aí nesse ano é a Gerdau. Tá aí no setor de siderurgia, minério de ferro. Eu vim, né, eu comentei da Gerdau que ela tava barata lá na crise, na pandemia, e eu gosto da Gerdau, tem mais de 100 anos de história. Eu tenho 1.150 ações a um preço médio de R$ 18,88. Então, dá um total investido de R$ 24.621,50. Aí vem aquela pergunta, quanto você recebe de proventos? Eu recebo R$ 118 ao ano da Gerdau GGBR4. Obrigada, Gerdau. E agora vem a minha terceira ação, é uma ação, deixa eu ver se o André Dias tá ligeiro. Que eu falei que ela estava barata, descontada, do setor bancário. André Dias, qual é essa ação? Bradesco. Bradescão. Bradescão tava barato, os bancos apoiaram muito aí na pandemia, e eu aproveitei para fazer um supermercado, eu gosto do Banco Bradesco, segundo o maior banco aí de crédito privado do país. Coloca na tela, Catochinho, eu tenho 1.733 ações a um preço médio de R$ 18,71, dando um total investido de R$ 42.233,21. Aí vem a famosa pergunta, né? Qual que é a famosa pergunta? Então, Catochinho, eu perguntei para você, qual que é a famosa pergunta? Ah, qual que é a famosa pergunta? Não. Quanto você ganha de dividendos? Quanto você ganha de dividendos do Banco Bradesco? E eu vou te contar, eu vou te contar, BBDC4, R$ 171,20. Quarta ação, você aí vai descobrir. E está no setor de motores elétricos, faz tinta, faz verniz, líder de marca é a WEG. Eu tenho 631 ações a um preço médio de R$ 33,12, dando um total investido de R$ 50.560, tá? E quanto eu recebo de proventos no ano da WEG? R$ 199,70. WEG, obrigada, gostamos muito de você. Próxima ação que eu tenho na carteira é a Ipera, que está aí no setor farmacêutico. Eu tenho 1.225 ações a um preço médio de R$ 31,28, dando um total investido de R$ 38.318. Proventos recebidos até agora com a Ipera, R$ 212,35. Próxima ação que eu falo bastante, que eu gosto do setor de saneamento é a Sanepar, Sapre 4. Pessoal, eu tenho aí da Sanepar 6.250 ações a um preço médio de R$ 4,94, porque a Sanepar teve um desconto, o pessoal ficou falando, compra ou vende, compra ou vende, Próxima ação que eu tenho é a JHSF, pessoal, que ela é uma incorporação, ela é uma construtora de alta renda. Eu investi na JHSF, André, você lembra quando a gente investiu na JHSF, quanto ela estava? R$ 3,20. Por quê? Porque eu e o André estávamos juntos nessa aula, o André Dias. Vocês conhecem o André Dias? Ele que tem um canal, é meu irmão, meu sócio, e tem um canal chamado Mestre da Riqueza. Já coloca aqui no card o canal do André Dias, meu irmão, Mestre da Riqueza, já acessa lá, que o André dá várias dicas importantes aí também, de ações e etc e tal. Certo, Catoche? É bom, hein? É bom? Eu edito. Você também edita. Se falar que é ruim também, não vai editar mais nada. Não vai mais ganhar dinheiro, acabou, velho. Eu tenho aí, das R$ 2.998 ações, é um preço médio de R$ 3,03, dando um total investido de R$ 22.065,28. Até agora eu recebi R$ 437,33. E aí é aquela pergunta, né? Vende ou não vende JHSF? Não sobe ou não sobe? Eu acredito na empresa, ainda estou com ela na carteira. Outra empresa que eu tenho na carteira é a Engie, ou Engie, enfim, do jeito que você quiser, meu amor. O que importa é, quanto será que eu ganho, que eu estou ganhando aí de dividendos na Engie? Eu tenho na Engie, que é um setor de energia elétrica, eu tenho nesse setor 758 ações, preço médio de R$ 40,76, dando um total investido de R$ 32.487. E da Engie, estou recebendo de proventos até agora no ano, R$ 463,46. Boa, Catóxinha Menino de Ouro! A próxima ação é da área de seguros, pessoal. É a Porto Seguro, pra mim também, empresa resiliente, empresa do setor perene. PPSA 3. Tenho aí na Porto Seguro, 639 ações, a um preço médio de R$ 48,02, dando um total investido de R$ 32.410. Da Porto Seguro, até agora eu recebi R$ 649,23. A outra empresa que eu sou sócia é a Transmissão Paulista, TRPL4, que é focada aí no setor de transmissão de energia elétrica, setor resiliente também. Eu tenho 1.429 ações, a um preço médio de R$ 22,03, dando um total investido de R$ 37.611,28. Proventos recebidos até agora no ano, Catóxinha. Se eu te falar, você vai cair pra trás. Se eu sentar, então, peraí. R$ 1.072,43. Antes de falar a primeira ação, que mais me pagou proventos até agora, eu quero que você faça um favor pra mim. Vem aqui, se inscreve no canal, meu amor, ativa o sino, porque você vai receber vários outros vídeos importantes e legais de educação financeira e pra você saber investir melhor. Combinado? Posso contar com você? E a ação que me pagou mais proventos até agora é a Itaúsa, gente. É uma holding, né? É uma holding que tem aí, que é dona aí da Alpagartas, controla Alpagartas, controla Duratex, controla o Banco Itaú. É uma excelente empresa, boa pagadora de dividendos. Ela que tá aí no setor financeiro, eu tenho 5.590 ações, a um preço médio de 9,09, dando um total investido de R$ 59.421,70. Itaúsa, ITS A4, eu recebi até agora no ano R$ 1.238,18. Então, pra você que me pergunta muito, meu amor, quanto que eu ganho de dividendos, quanto que eu ganhei de dividendos com as minhas ações, esse ano eu ganhei R$ 5.013,49. Bom, pessoal, então é isso, pra vocês que me perguntam sobre dividendos, que vocês querem saber quanto que ganho de dividendos aí nas ações, eu trouxe aqui pra vocês, esse ano foi um ano mais delicado, a gente teve a pandemia, infelizmente. Poderia ter sido maior? Poderia, mas eu tô feliz com o que eu ganho, com o que eu ganhei até agora. E eu acredito nessas empresas, é isso que eu falo, amor, você tem que ser sócio e sócia de boas empresas, tá bom? A gente passa um ano, não tem problema, Catochinho, pode espirrar. Faz saúde. Foi um ano mais difícil, mas a gente vai superar e muito rápido, se Deus quiser. Se esse vídeo bater 3.500 curtidas e 700 comentários, Catochinho, você já espalha pros seus amigos, família, todo mundo, grupo do WhatsApp, tudo, a gente vai vir aqui trazer pra vocês quanto eu ganho em dividendos com os meus fundos imobiliários. Então é isso, meus amores, por hoje é só. Um beijo de luz, eu sempre falo, acredita em você, comece a investir. Vou ao Brasil, fiquem com Deus. Um beijo de luz.